É quase impossível mobilizar a equipe para a final da Copa do Brasil com o São Paulo, domingo, 4 da tarde, no Morumbi, com Jorge Sampaoli como técnico rubro-negro. Saudações, rubro-negras! Fala aí, galera do Flanagem Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, agradeço aqui, habitualmente, a todos que já estão inscritos no canal e peço àqueles que estão aqui pela primeira vez que façam essa inscrição, façam a gentileza, que dê essa força aí para a continuidade do nosso trabalho. Bem, galera, como vocês puderam ver aqui, a gente vai fazer hoje um react rápido a um trecho aqui de uma análise do Amau César Pereira, desse último jogo Flamengo 0-Goiás 0. Realmente está muito triste ver o Flamengo jogando, eu vejo muitos torcedores aí comentarem em vários sites, em vários canais, não está nem com vontade de ver mais o Flamengo jogar esse ano. Olha só que mudança drástica, que mudança muito significativa e muito ruim para nós torcedores do Flamengo, para nós que acompanhamos o Flamengo. A gente, por ser torcedor, por ser passional, ainda acredita ali num jogo de repente atípico ali do Flamengo, de superação, de repente um jogador que se supera ali e vai muito bem na partida consiga fazer algo que foge ali do que o Flamengo vem apresentando. Existe aí a possibilidade de Arrascaíta ir para o jogo, estar disponível, né? Seria uma escalação até de risco, mas enfim, tudo ou nada aí nessa partida. E a gente tem que acreditar nisso, né? É o lado do torcedor, é o lado ali da emoção, da fé de que o Flamengo vai conseguir levar esse título. Mas, sendo uma análise que mais dos elementos, dos episódios que vêm acontecendo, das apresentações do Flamengo, nada leva a crer que a gente consegue reverter esse jogo, ainda mais lá na casa do adversário que vai estar motivado, vai estar com a vantagem, vai estar com a sua torcida. Vamos aguardar. É futebol, tudo pode acontecer, né? Nós temos aqui outras notícias para falar após o vídeo do Mauro César. Fica com a gente até o final. Tem aí a reunião que definiu a saída de São Paulo, né? Tem aí a possível contratação do Bruno Mendes. Tem outros tópicos aqui que a gente vai falar. Vamos aqui ao vídeo do Mauro César e depois a gente volta aqui para falar um pouco sobre essas notícias, beleza? O empate sem gols com o Goiás num jogo pífio e patético, melancólico, uma partida horrorosa das piores de toda a temporada no país, foi o sinal derradeiro para o presidente Rodolfo Landinho do Flamengo perceber que é quase impossível mobilizar a equipe para a final da Copa do Brasil com o São Paulo, domingo, quatro da tarde, no Morumbi, com o Jorge Sampaoli como técnico rubro-negro. Ele não consegue mais nada, não consegue tirar mais nada do elenco. Isso está bem claro e será muito, muito, muito surpreendente se o Flamengo fizer uma partida competitiva no domingo. Impossível sempre é, mas nada aponta nessa direção, tal o desgaste, a desconexão, o afastamento, a falta de sintonia absoluta entre jogadores e o técnico argentino. O Sampaoli, ele mexe no time em cada jogo, tinha muitos desfalques aí, não tem nem culpa dele, né? A necessidade era óbvia de fazer alterações na equipe para o jogo em Goiânia, contra um Goiás que só se defende praticamente. Quase arrancou empates com o Palmeiras na sexta-feira, segurou até os acréscimos do 0x0 e nem se preocupou em atacar o Flamengo. Então o Flamengo foi pouco exigido. O Rossi jogando foi até uma boa novidade. Finalmente ele deu chance ao argentino, que não foi muito exigido, mas mostrou segurança, orientando os zagueiros, a saída de bola, fazendo conexões rápidas com o ataque com o pé e também lançando com a mão, achando muitas vezes o Bruno Henrique com rapidez. Enfim, goleiro experiente e que pode ser útil para o Flamengo, quem sabe até no domingo se for escalado, desde que o Flamengo consiga ser competitivo. Agora o jogo mudou rento, arrastado, e você percebe que não tem mais nada ali que possa fazer com que o São Paulo e esses jogadores se entendam, que a coisa caminha em alguma direção. Não caminha. O Flamengo e os seus, digamos assim, atletas, com o seu comando técnico, cada um fala uma coisa, cada um fala uma língua. Não existe sintonia, não existe nenhuma perspectiva de melhora. Eu não sou favorável a pedir demissão de técnico, recomendar a contratação, não é do meu feitiço profissional, mas a gente não pode se omitir e deixar de enxergar que o técnico não consegue tirar nada do time. Eu já disse, já escrevi antes, não acho que o São Paulo seja ruim. Se fosse ruim, não teria feito bons trabalhos na Universidade do Chile, na Seleção Chilena, no Santos, no Atlético até o trabalho foi razoável, no Olímpico de Marseille. Ele fez bons trabalhos, bons trabalhos. Então ele não é ruim. Mas ele está muito ruim. Muito ruim. Ele, o Flamengo, o elenco, as suas ideias, a sua falta de, a sua inconstância, isso não combinou. Não deu liga. Não tem saída. Mas quem colocar no domingo? Esse é um desafio também para o Flamengo, mas os dirigentes criaram essa situação. E agora deveriam buscar uma solução. Muito difícil a situação. No jogo de domingo, olha só, algo muito inesperado pode empurrar o Flamengo na direção de uma vitória e de um possível título contra o São Paulo. Não que o São Paulo seja um time imbatível. Não é o caso. O São Paulo também é um time inconstante. mas, convenhamos, o que o Flamengo vem apresentando nesses últimos jogos é algo assim difícil até de definir. É um time que não cria jogadas, não se defende bem. Dessa vez nem foi muito atacado, mas não se defende bem, não cria jogadas, tem a posse de bola estéreo. No primeiro tempo foram quase 340 passes. Só no primeiro tempo nada aconteceu. uma finalização e para fora, na primeira etapa, realmente um cenário muito assim, melancólico até. Muito melancólico e isso torna qualquer possibilidade de título do Flamengo no domingo algo muito improvável. Muito improvável. Pode acontecer porque aquela coisa, futebol, a qualidade dos jogadores, uma atuação ruim, de repente, de alguém, uma atuação muito boa, de repente, dos jogadores do Flamengo, alguma coisa pode acontecer que mude esse cenário, mas não existe na lógica, analisando os acontecimentos que antecedem a final, nada aponta nessa direção. O São Paulo, enfrentou Fortaleza, com time reserva, vai chegar descansado, motivado, mobilizado, realmente disposto a competir como fez domingo no Maracanã para garantir a conquista do título da Copa do Brasil. É isso então, galera. Não tem muito o que falar, como ele mesmo disse, essa apresentação do Flamengo contra o Goiás foi muito desanimadora. O Flamengo não apresenta uma melhora, o Flamengo não demonstra uma segurança em campo, o Flamengo não leva a crer, não dá confiança ao torcedor e acreditar que a gente pode reverter isso. Entendeu? Então, assim, a gente espera a semana que antecede o jogo, ela sempre, um jogo decisivo como uma final, é sempre muito importante. Os elementos que acontecem ali, as ações, as mudanças, elas podem ser fundamentais para uma decisão. O problema que você pega a semana do Flamengo é empate melancólico com 0x0 contra o Goiás que só se defendia. Concordo com o Mauro aí, algumas mudanças tiveram que ser feitas até por questões de suspensão, de pessoas que estavam machucadas, Léo Pereira sentiu, o Pulgar sentiu, por exemplo, entre outros. Mas mesmo assim não justifica. Aí você pega pancadaria, briga de um vice-presidente do futebol num shopping com um torcedor, com alguns torcedores que foram lá cobrados. Enfim, fala-se em demissão, mas que não demite. Eu falei isso há muito tempo atrás, já falei, acho que quando o Flamengo saiu da Libertadores, eu falei, se vai para demitir o São Paulo, vamos demitir logo. Entendeu? No primeiro momento é complicado essa questão de demissão, porque tem multa, porque vai recomeçar um trabalho, porque seria terceiro técnico do ano. Mas quando você chega nesse ponto, não tem mais o que fazer, não adianta esperar. Vai esperar o que? Perder também a Copa do Brasil, perder a classificação para a Libertadores do ano que vem. Nós já estamos em sétimo, com a rodada que fechou ontem, Flamengo foi para sétimo, já está fora do G6, nem pré-Libertadores a gente está garantindo neste momento. Então vai esperar o que? Todo esse caos para poder tomar uma atitude de mandá-la embora? É complicado. O Landim está sendo muito teimoso, está sendo um péssimo gestor nesse sentido. Entendeu? Então assim, volta a dizer, os elementos não estão contribuindo para que o Flamengo chegue nessa final com uma nova esperança, sabe? Com algo ali que a gente fala, putz, isso é nisso e que a gente vai se vai confiar, vai se agarrar para a gente levar esse título. não. Aliás, tem dois elementos para dizer que não tenha nada. Primeiro, a possibilidade, ainda não é uma certeza, de Arrascaeta jogar a final. Ele e Luiz Araújo seguem treinando, o Flamengo ainda treina amanhã, sábado, antes de ir para São Paulo para jogar esse jogo. Os dois seguem treinando, fazendo treinos lá com os demais atletas, um pouco mais leve em alguns pontos e tem chances de jogar, principalmente Arrascaeta, sair até como titular, porque é uma peça que a gente precisa muito, ainda mais nesse momento. mostrou aí estatísticas, o Flamengo não criou quase nada nesses últimos três jogos. O Flamengo não faz gol a três jogos. Tem uma marca aqui que desde março de 2016 o Flamengo não alcançava esse incrível, esse recorde negativo de três jogos sem nem fazer um gol. O Flamengo esteve agora. E logo agora a gente vai precisar de pelo menos um para poder levar essa disputa para as penalidades. Entendeu? Então assim, o Arrascaeta vai ter que entrar em campo. Ele não está recuperado totalmente, não está em 100%, não está em condições de disputar um jogo como uma final. Então ele é um risco que o Flamengo tem até de perder o atleta para o resto da temporada. Mas naquela expectativa de que o cara ali que jogue um tempo que seja, faça a diferença. Coloque ele uma vez um atleta ali matador aí com o Bruno Henrique na cara do gol e seja ali um lance talvez capital para isso. Então é isso que o técnico vai ter que apostar, que o Flamengo vai ter que apostar. bom, falando em demissão do técnico tardia, agora para mim já não adianta mais também. Quer dizer, pode ser que uma demissão do São Paulo criasse ali um ambiente do tipo pô, finalmente esse cara foi embora, agora vamos lá, a gente vai jogar. Eu acho isso uma falta de profissionalismo absurda, mas realmente tem pessoas que criam um ambiente ali de trabalho, seja qual for, que é sustentável, insuportável seguir, as pessoas preferem sair, as pessoas ficam totalmente desmotivadas, não entregam o seu trabalho, por mais que elas sejam pagas para tanto. E no futebol os jogadores tem uma espécie de bril, de vaidade, de capacidade de valorizar ainda mais o seu papel ali e fazer com que se vocês me perder é pior, se eu não jogar é pior, esse tipo de situação às vezes a gente fica refém, ainda mais sem gestão de grupos, sem gestão de pessoas, entendeu? Então assim, teve uma reunião, aí o Vênia Casagrande até falou sobre isso, e já está decidido a demissão do Sampaoli, só que o Landim que tem sido cabeça dura, não arredou o pé, não cedeu a questão de demitir antes desse jogo decisivo. Vai esperar a Copa do Brasil, talvez espere até o final do ano, esse é o cenário mais provável, cumprir pelo menos um ano de contrato para mandá-lo embora, mas o que já está definido é, para o ano que vem o Sampaoli não segue no comando do Flamengo. Volto a dizer, se é para demitir, demite logo. Do jogo contra o Olimpia para cá, tinha esse tempo de você experimentar alguma coisa, nem que seja com técnico interino, para tentar ali, pelo menos ali, sabe, ter um respiro. São Paulo, o Mauro César lembrou aqui, todo mundo está vendo, também não está muito bem das pernas, São Paulo está perdendo a doidade do Brasileirão, entendeu? Mas eles estão focados só para ganhar esse jogo, a se agarrar esse título para eles, coisa que o Flamengo aparentemente não está. E aí começa de novo, falou-se em demissão de São Paulo, já começa. Jorge Jesus, Jorge Jesus está para ser demitido da Arábia, do time lá do Alvilau, que ele chegou tem pouco tempo, que vai ter uma reunião que talvez possa ser demitido nessa reunião, jornal A Árabes dizendo que ele vai sim ser demitido. Eu não estou acompanhando o desempenho do time dele lá, nem o trabalho do Jorge Jesus, mas aí não tem jeito, o Flamengo demite alguém, que aliás é um cenário que demonstra a total incapacidade de gerir o grupo, de gerir o departamento de futebol do Flamengo, seria o décimo segundo treinador nosso, décimo terceiro dessa gestão, de 2019 para cá. Já se fala em Jorge Jesus de novo, porque ele está sendo demitido lá. Aí cria-se todo esse cenário, toda essa expectativa de ele chegar e ser o grande salvador nosso de novo. É claro que para esse ano não há muito o que se fazer mais, mas enfim, uma temporada que começa do zero lá ano que vem, quem sabe não é uma boa. Não sei também se é o desejo do Jorge Jesus, essa confusão aí sempre fica assim, aí chega na hora H, começa a criar expectativa, começa a espalhar, Jorge Jesus vem aí, já disse sim, ele quer o Flamengo e o torcedor se empolga, aí vem o, sei lá quem, Givanildo. Aí o Flamengo vai e fecha com outro que ninguém estava falando, Carlos Carvalhal, nada contra o técnico, mas aí o cara chega, ele tem uma readaptação de novo, o técnico de fora. Enfim, não sei, não sei o que vai acontecer do Flamengo. Galera, para fechar o nosso vídeo aqui, uma informação aí que um setorista que cobre o dia a dia lá do Corinthians, trouxe informação que o Flamengo estaria oferecendo cerca de 10 milhões para contar com o Bruno Mendes. A gente já falou aqui em live sobre isso, depois até faço um short quando tiver mais informações sobre essa proposta do Flamengo. O atleta que é uruguai, o zagueiro, mas também joga para o lateral, está em fase final de contrato, hoje está no Corinthians e que tem tudo para vir para o Flamengo para a temporada do ano que vem, 2024. O Flamengo precisará fazer bem uma renovação desse ano. Eu vou ficar aqui me estendendo porque a gente já falou isso demais em outros vídeos, em outras lives e tudo mais, mas depois a gente faz um vídeo só sobre isso. então uma das que está mais próximas de acontecer de contratações para a temporada seria a chegada do zagueiro uruguai. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Realmente o otimismo está difícil de encontrar nessa fase do Flamengo, mas a gente vai ter que buscar essa força, o torcedor vai ter que contribuir, fazer a sua parte como sempre faz, vai ter que apoiar, vai ter que chegar lá no dia, por mais que ele se engane, por mais que ele se iluda, tal qual uma paixão, cega, mas o torcedor vai ter que acreditar que o Flamengo é capaz de reverter esse placar. Se a gente parar para pensar em termos numéricos, é só um gol de diferença levaria para os pênaltis, então não é uma coisa impossível, né? O Flamengo mesmo ganhou lá recentemente no Morumbi de 2x0, uma partida, teve uma outra que o Flamengo também até saiu com o placar mais elástico, então não seria nenhum absurdo. O problema é que é outro Flamengo que jogava essas partidas. Mas vamos acreditar, quem sabe ali um dia totalmente inusitado em termos de dar tudo certo para o Flamengo e tudo errado para o São Paulo, ou um jogador que não vinha bem volta a jogar, de repente o predestinado aí Gabriel resolva entrar no segundo tempo e fazer até o gol da vitória. Vamos acreditar e se apegar em qualquer santinha, São Judas Tadeu, a qualquer elemento, tradição, qualquer mandinga, qualquer tipo de superstição para que o Flamengo saia desse confronto com melhor sorte e com esse título para amenizar um pouco essa temporada que foi muito triste, foi muito sofrido, o torcedor do Flamengo apanhou demais nesse ano, com tantos erros, com tantas escolhas ruins. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Ah, não esquecendo, se o Flamengo precisa de motivação, vejam aí os vídeos de vários jornalistas, de várias pessoas que cobram futebol, de vários ex-jogadores que fazem esse papel hoje em dia em programas, é muito comum ter ex-jogadores todos já contando com, assim como já contava que o Flamengo seria campeão fácil em cima de São Paulo, né? Agora conto já que o São Paulo já ganhou, já é campeão. Então, futebol, senhores, tudo pode acontecer. Até o próximo vídeo, saudações, homenegas, valeu!